Boa tarde, meu nome é Rodrigo Lacerda, sou escritor e editor executivo da Ficção Nacional da Editora Record, responsável pela publicação da obra de dois dos homenageados deste primeiro ciclo Record Educacional, Carlos Drummond de Andrade, de quem nós falamos hoje, e Graciliano Ramos, de quem nós vamos falar agora, embora com um pouquinho de atraso peço desculpas a todos. Já o Dias Gomes, o terceiro homenageado, personagem da live de amanhã, é publicado pela editora Bertrand Brasil, que também integra o grupo Record Editorial. O grupo tem a enorme satisfação de ter em seu catálogo esses três gigantes da literatura brasileira, que contribuíram como poucos para se entender o Brasil. Neste momento tão importante para o futuro do país, a gente acredita que o ciclo vai oferecer aos professores e profissionais da educação essa perspectiva de refletir sobre a identidade brasileira, além, é claro, de possibilitar a comparação de diferentes construções narrativas. Será um conteúdo muito rico que vai incrementar o repertório de todos aqui para, desta forma, ajudar na elaboração de aulas e conteúdos mais interessantes, Ainda que cada um deles tenha lançado luz sobre um determinado aspecto da vida do nosso povo, os três autores destacados por este ciclo tiveram em comum em suas trajetórias a migração para o Rio de Janeiro, então capital do país. Graciliano saiu de Alagoas, Drummond saiu de Minas e Dias Gomes da Bahia. Os três possuíam estilos literários bem diversos, que serão temas dos nossos palestrantes. Ontem, falou sobre Drummond, o jornalista, cronista e biógrafo Humberto Werneck. Hoje, o escritor Milton Atum falará sobre o Graciliano Ramos e também o neto do Graciliano, Ricardo Ramos, falará sobre o avô. E, amanhã, Laura Matos, pesquisadora da obra de Dias Gomes, cujo centenário se celebra em 19 de outubro. Hoje, ela falará sobre a obra do Dias Gomes e também haverá uma pessoa da família do Dias Gomes falando sobre uma visão mais íntima dessa grande figura da literatura. É importante mencionar que o ciclo Record Educacional foi idealizado pelo Departamento Educacional da Editora como uma iniciativa para celebrar um outro aniversário, que são os 80 anos da Record. Não poderia haver melhor forma de celebrar esta data que não fosse homenageando alguns de nossos autores mais importantes. Antes de passar a palavra à Tatiana, representante da nossa parceira Árvore, gostaria de lembrar brevemente a trajetória da Record, que chega aos 80 anos como o maior grupo editorial de capital 100% nacional do Brasil e com o maior catálogo editorial do país. A editora foi fundada na Rua São José, no centro do Rio, no mesmo sobrado onde funcionava a livraria Casa do Livro, comandada por Décio de Abreu. Décio se juntou ao jovem estudante universitário Alfredo da Cruz Machado para fundar a Record, que neste início se dedicava à representação dos direitos autorais de histórias em quadrinhos e conteúdos jornalísticos. Tanto que a razão social da empresa até hoje é distribuidora Record de serviços de imprensa. Alfredo Machado foi uma figura marcante do mercado editorial brasileiro no século XX. tinha um olhar aguçado para o marketing e uma preocupação com a profissionalização do mercado editorial brasileiro. Foi só na década de 60 que o livro entrou na história. Quando a editora passou a publicar romances estrangeiros de mais apelo comercial, aí sim o negócio deslanchou. Hoje, se tem uma característica que torna a Record única e da qual a gente na editora se orgulha muito, é a bibliodiversidade. Bibliodiversidade é o termo usado para designar a enorme variedade de assuntos e estilos de livros. As editoras que integram o grupo editorial Record publicam, desde grandes nomes da literatura, a títulos de desenvolvimento pessoal, livros para a juventude e livros de ciências sociais. É uma variedade tão grande, são tantos anos de serviços prestados, que é difícil não encontrar um livro da Record na estante de qualquer professor, aluno ou leitor. A editora ainda está atenta à renovação do público leitor e segue incentivando o surgimento de novos talentos, seja apoiando iniciativas como o Prêmio Sesc de Literatura, seja publicando autores iniciantes. Para celebrar estes 80 anos, a editora ainda está preparando outras iniciativas, como uma coletânea de contos e uma ampla programação cultural em Paraty, em novembro, durante a FLIP. Queria agradecer a presença virtual de todos aqui aos nossos palestrantes e aos representantes da árvore, aos quais passo aqui a palavra para uma breve apresentação. Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ciclo Record Educacional com o apoio da Árvore. Nós estamos muito felizes em receber vocês hoje para falar sobre a vida e a obra de Graciliano Ramos. Em outubro, nós celebramos o Mês dos Professores. Por isso, nós parabenizamos todos os educadores e educadoras aqui presentes. Obrigada por ajudarem a transformar a educação no Brasil. O meu nome é Tatiana Lemos e eu faço parte do time pedagógico da Árvore. Para quem ainda não nos conhece, a Árvore é uma empresa de tecnologia educacional com uma solução digital completa em formação leitora. Nós estamos presentes em escolas públicas e privadas de todo o Brasil e já impactamos quase 2 milhões de estudantes. Na Árvore, os educadores contam com um suporte pedagógico que auxilia na formação do estudante leitor por meio de projetos, atividades, trilhas de leitura e também podem realizar o acompanhamento dos estudantes através dos relatórios de leitura que são exibidos direto na plataforma. Já os estudantes têm acesso a recomendações de leitura adequadas à sua idade, além de um acervo cheio de livros, dos clássicos aos contemporâneos, da prosa às histórias em quadrinho. O nosso acervo conta com mais de 40 mil títulos de mais de 400 editoras parceiras, entre elas o Grupo Record Editorial, casa de Carlos Dumont de Andrade, Graciliano Ramos e Dias Gomes, e idealizadora desse evento. Em 2022, a Record completa 80 anos de atuação no mercado editorial brasileiro. Estamos muito felizes em poder participar dessa festa. Pensando na nossa conversa de hoje sobre a vida e a obra do Graciliano Ramos, nós contaremos com a participação mais que especial da Joyce Azeredo. Ela é professora de língua portuguesa, literatura e redação, além de ser coordenadora de literatura do Sistema Elite de Ensino, parceiro da Árvore. Ela vai falar um pouco mais sobre a abordagem da obra do autor em sala de aula. Nós esperamos que vocês tenham um bom evento e que se sintam inspirados e inspiradas a embarcar na nossa jornada rumo à transformação da educação por meio dos livros. Obrigado, Tatiana. Bom, agora eu queria chamar o Milton Atum, o grande convidado do dia hoje, para falar da obra do Graciliano. Milton, é um prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem? Sim, conseguimos resolver os problemas técnicos, que bom. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E agora a palavra é sua. Bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Desculpe aí, eu sou um péssimo navegador, um péssimo internauta, então peço desculpas aí pela demora. Mas o Lucas foi providencial, como se disse. Bom, muito obrigado pelo convite, obrigado, agradeço também à editora Record, aos professores e aos professores. Eu vou falar um pouco, acho que são meia hora, não é, Rodrigo? Eu vou falar um pouco da minha visão da obra do Graciliano e como que eu cheguei a essa obra. Na verdade, o Graciliano, por sorte minha, ele, vamos dizer, entrou na minha vida muito cedo, quando eu era um ginasiano ainda em Manaus, no Colégio Pedro II, no ginásio amazonense Pedro II, e uma professora introduziu a obra dele para a nossa turma. Isso foi em 1967. E eu me lembro da professora Alcijara, jamais esqueci a sua paixão pela literatura. E naquela época, naquele ano, eu tinha, na verdade, eu tinha 14 anos, e nós lemos Vidas Secas e Infância. Foram dois livros, vamos dizer assim, fundamentais na minha formação. E no mesmo ano, um professor de geografia praticamente nos obrigou a ler e fechar os sertões do Cris da Cunha. E coube a mim, ao meu grupo, fechar, ler e fechar a última parte, a luta. Então, esse professor, também não me esqueci dele, o professor, era um advogado, o professor Sebastião Noronha, muito mais rígido e mais, vamos dizer, mais, enfim, muito mais exigente em vários sentidos do que a nossa professora de literatura. No entanto, a leitura desses dois autores, na mesma época, no mesmo ano, foi importante para, enfim, para diferenciar dois estilos, porque são dois estilos muito diferentes. Tanto Euclides quanto o Graciliano falam falam de universos muito próximos, que é o sertão. O Euclides, do ponto de vista da guerra e da geografia, do conceito de raça, enfim, uma visão ainda etnográfica, pré-antropológica, vamos dizer assim, pré-moderna em relação à antropologia. E o Graciliano já é um romancista pleno, mais ou menos três décadas depois. Mas, do Graciliano, enfim, eu fiquei muito impressionado nesse primeiro momento, que foi o impacto, em contraste com a obra do Euclides, eu fiquei muito impressionado com a limpidez da frase e com a concisão do estilo. Ele diz muito com poucas palavras. Isso, para mim, foi importante, foi, inclusive, fascinante. Ter esse contato, vamos dizer, com uma linguagem menos derramada, que é a linguagem do Euclides, que é um gênio verbal, ele constrói frases com uma sintaxe muito contorcida, muito retorcida, com um vocabulário muito preciosista. O Gilberto Freire, que foi outro grande estilista, dizia que estudou a obra do Euclides, comentou a obra do Euclides, dizia que o estilo do Euclides tende ao escultural, a essa grandiosidade, essa grande eloquência, um pouco na tradição da nossa literatura, de uma parte dela, das belas letras, da belle letra, como se diz. Então, acho que esses dois autores, eles, por contraste, eles, de alguma forma, me fascinaram, mas eu, desde aquele momento, eu optei como leitor, eu não sabia que eu ia ser escritor, eu optei como leitor, vamos dizer, eu tive mais adesão, mais empatia ao estilo do graciliano. A questão do graciliano, eu acho que é a primeira, é a linguagem mesmo. Quer dizer, você vê que no primeiro romance dele, em Caetés, em que o personagem está escrevendo, tenta escrever um livro sobre os Caetés, e ele diz, em certo momento, que o mais difícil, essa frase que eu memorizei, o mais difícil é escrever. E, de fato, o mais difícil é escrever, porque você pode ter boas ideias, pode ter... pode sonhar com coisas muito incríveis, mas, no entanto, como diziam os franceses, o Mallarmé dizia que a literatura não se faz com ideias, ela se faz com palavras. E, quando você lida com as palavras, o mais difícil é escrevê-las. E isso tem a ver, então, com o estilo, que é uma escolha, no fundo, acaba sendo uma escolha. Então, a primeira coisa que eu notei, eu não li logo em seguida os outros livros do Graciliano. Eu só fui ler anos depois, bem depois, já quando eu morava aqui em São Paulo. Eu fui ler São Bernardo, enfim, Angústia, que é um livro também excepcional, e as memórias do Cássio e os contos. E eu vi, depois que eu li a obra do Graciliano, que não é uma obra vasta, e nem precisa ser. A gente nunca mede o valor de um escritor, de uma escritora, pelo número de livros que ele publicou, mais pela qualidade desses livros. E o Graciliano, assim como o Guimarães Rosa, eles publicaram relativamente pouco. E, no entanto, o que eles publicaram é de um valor extraordinário, talvez o mais, o que há de melhor da nossa literatura ou da literatura de língua portuguesa. Mas o que eu notei é que o Graciliano, ele inventou, ele criou, ele construiu, vamos dizer assim, um universo ficcional muito, que é muito coeso e ficou nesse universo ficcional, que diz muito da experiência, certamente da experiência dele, do que ele observou, do Agreste, do Sertão, enfim, das cidades. A gente não pode esquecer que há romances urbanos do Graciliano, e Angústia é um deles. mas esse universo, para mim, é admirável porque ele une muitas coisas. Ele, qualquer romance, sobretudo São Bernardo, se você pensar em São Bernardo ou no Angústia, e das secas também, você percebe que ali há várias dimensões. A dimensão social, que é explícita, que é fundamental, a histórica e política, que também é importante, e há também uma profunda sondagem da psicologia humana. Isso é notável, você unir tantas coisas num romance só, e às vezes em romances relativamente breves, é muito difícil você trabalhar com todas essas dimensões. E isso está em todos, praticamente em todos os livros do Graciliano. Então, quando eu vejo, por exemplo, quando a gente lê em São Bernardo, e eu acho que a obra dele é muito atual, por exemplo, São Bernardo, quer dizer, essa personagem bruta do Paulo Honório, o que ele é? O que ele foi? Ele foi um vendedor de rua, um biscateiro, depois foi um peão de uma fazenda, depois com a qual ele sonhava possuir, ser proprietário, e foi de fato, mas foi um assassino também antes de ser proprietário, e casou com uma professora, uma professora que depois, enfim, com preocupações sociais, e uma das coisas, esse ciúme louco, quer dizer, a loucura do ciúme também, que ele, Garciliano, explora, da sociedade patriarcal, de uma sociedade machista, e, enfim, coisas que a gente ouve hoje, por exemplo, do comunista, já está lá no São Bernardo, o fantasma do comunismo, quando eu, o romance da década de 30, então, você vê que esse fantasma já é longevo, ele já tem 80 anos, tem quase um século, daqui a pouco vai fazer um século, que o fantasma do comunismo ainda ronda essas algumas camadas da sociedade brasileira, porque essa é uma acusação que o Paulo Honório faz, a Madalena, de comunista, ele diz pontualmente, diretamente, para ela, chama de comunista, que, aliás, foi muito bem interpretado pelo Alton Bastos no filme. E há também, vamos dizer assim, esses pontos de contato entre as narrativas do do Brasiliano, personagens que vão de um romance para outro ou que aparecem em vários romances com o mesmo nome, como é o caso de Vitória, que é uma empregada, é uma empregada do personagem de Angústia do Luís da Silva, mas que lembra também a Vitória do Vidas Secas, até mesmo esses pequenos micro-universos que aparecem de fazendas em decadência, de fazendas abandonadas, o papagaio, por exemplo, o papagaio do romance Angústia dessa empregada, da Vitória, que é um papagaio também de Vidas Secas, que aparece com a fome, eles matam e comem o papagaio, que é também uma alusão ao papagaio do conto do Flaubert, Um Coração Simples, de uma empregada, que se chama Felicité. Há, inclusive, uma fuga do papagaio no conto do Flaubert e há uma fuga do papagaio na Vitória do romance Angústia também, que ela fica desesperada, as duas ficam, do Flaubert e do Graciliano Ramos. Então, ele vai conversando também com a literatura francesa, com a literatura russa, vai dialogando com essas literaturas que ele apreciava e sobre as quais ele falou muito em crônicas. então, eu acho que desses romances eu não sei, não sei, não saberia dizer qual é o mais complexo. Eu diria que com os críticos que já falaram, inclusive, o professor Antônio Cândido, que é o nosso, vamos dizer, maior crítico, que no início ele achava o Angústia um pouco repetitivo, que fugia um pouco do estilo mais seco, mais conciso do Graciliano, e depois ele fez uma autocrítica e também indicou, quer dizer, ele percebeu que era um grande romance. E eu acho que o que o Angústia, ele antecipou, como disse, se não me engano, no Carpeau, no ensaio, ele falou que o Angústia antecipou algumas questões estéticas, inclusive, do romance francês, do novo romance francês, do novo romance francês, que é, vamos dizer, esse recurso à repetição. E o Graciliano não gostava disso, queria reescrever, mas nunca reescreveu também. No fundo, eu acho que ele também gostava muito do Angústia. E eu vejo nesse romance um dos... uma das sondagens mais... mais complexas sobre o... sobre uma personagem de ficção. Acho que é um... romance em que essa loucura do Luiz da Silva, quer dizer, o romance existe em função desse... desse ciúme, desse assassinato, claro, do Julião Tavares, né? Dessa... desse ódio também a esse... a esse... purguês que é o... cheio de empáfia, cheio de empáfia, que é o Julião Tavares, por causa da Marina. Mas é um romance que, vamos dizer, que me... ele me parece o mais complexo também pela... por uma questão que é abordada nos outros romances do... do... do Graciliano, que é a memória. o Antônio Cândido escreveu todo um livro, vários ensaios que ele reuniu num... num livrinho precioso que se chama Ficção e... Ficção e Memória, né? E eu acho que a... vamos dizer, o jogo temporal no Angústia é... pra mim é fascinante, porque ele trabalha com três tempos em digressões. Um é um passado recente, né? Ele diz no ano passado eu conheci Marina, né? Porque ele vai se apaixonar e... por uma traição ele acaba matando o Julião Tavares. E ele... e ele faz esse jogo entre o... esse quase presente, esse passado recente e um passado mais remoto que foi passado vivido numa fazenda na infância dele em que ele revisita, rememora a relação com os pais, com os avós, com os empregados, com uma fazenda muito decadente, já endividada, a família está endividada e depois eles perdem tudo. E com... e um outro tempo que é o tempo em que o narrador viveu no Rio de Janeiro, supostamente no Rio de Janeiro. Ele fala da cidade grande, uma vida... uma vida com muita dificuldade, uma vida tenebrosa, com muita carência que... enfim, a vida desse imigrante em que ele pede esmola para os próprios... para os conterrâneos, que é uma cena muito bonita também, que ele está num banco de uma praça, enfim, sem dinheiro e... e com toda reverência ele pede uma ajuda das pessoas que passam e algumas dessas pessoas são... são nordestinos também. Então, eu vejo nesse romance uma coisa que depois influenciou acho que outros romances na nossa literatura. Acho que com certeza essa sondagem, essa introspecção, essa... vamos dizer, esse mergulho no, vamos dizer, nessa ambiguidade também da personagem que ao mesmo tempo se diz um rato, né? É um pouco como eu sou um bicho, Fabiano, de vidas secas. Em momentos de angústia ele fala, o Luiz Dacir fala, eu sou um rato, aí depois diz eu não quero ser um rato. esse rebaixamento do humano para o animalesco, para o irracional, para uma vida extremamente enfim, doída, não apenas a dor física, mas também a dor moral, acho que tudo isso influenciou vários romances na nossa literatura, inclusive inclusive um grande romance que tem alguns pontos de contato com a angústia, que é um romance que eu também adoro, que é a crônica de uma casa assassinada. Mas acho que o Graciliano ele tocou em questões que são fundamentais da sociedade brasileira e no impasse que nós dizemos. Ele foi o romancista do nosso impasse. Ele que foi preso um pouquinho antes do Estado Novo, mas já com o clima sombrio do Estado Novo, foi preso sem acusação formal e foi levado de Maceió ao Rio de Janeiro. Aliás, o nome do navio é Itoca, porque o navio é chamado Manaus, imagina. E no Memórias do Cárcere ele já fala eu nunca me esqueci disso, porque o tempo que nós vivemos se remete a essa frase em que ele diz com ironia, ele fala do nosso pequenino fascismo tupiniquim. É uma frase extraordinária, cheia de ironia pelo diminutivo. E traduz um pouco o que nós estamos vivendo, inclusive, com esses fantasmas do comunismo, da educação, da perseguição às madalenas, às tantas madalenas e professoras e professores desse país. e uma coisa que eu percebi e tantos outros perceberam, porque o Graciliano foi tão estudado, foi tão ele é merecidamente, ele é muito lido e deveria ser mais lido, inclusive, eu sempre indico aos leitores mais jovens um ou dois livros do Graciliano, aliás, espelhando um pouco a minha formação, porque se eu li lá em Manaus, no fim do mundo, Infância e Vidas Secas, por que outros jovens não podem ler no Brasil todo? No fim do mundo ou no começo do mundo, não sei. o Ailton Krenak seria o começo do mundo. Mas uma coisa que eu acho fundamental é a questão da escola. A situação de Fabiano em Vidas Secas, de Fabiano, de Vitória, dos filhos, que é uma situação de indigência, de extrema carência de uma dupla carência, na verdade, porque não é apenas a fome, é também a falta, vamos dizer, é a fome de saber e a falta do acesso ao conhecimento. E isso está em várias cenas, na cena famosa do Fabiano com o soldado amarelo, não é? Ele não entende por que ele é preso, não entende nada daquilo. E também nessa carência, vamos dizer, de saber essa impossibilidade de ler o mundo. E às vezes eu fico pensando, será que tirando os oportunistas tirando os, vamos dizer, os criminosos que emitem e os que divulgam as mentiras, as fake news, será que essa crença nas fake news, nessas mentiras tão nocivas e muitas criminosas, não é esse povo o Fabiano diante de muitos soldados amarelos e muito mais poderosos que o soldado amarelo do livro das secas, porque é disso que esse livrinho fabuloso fala também, dessa nossa, da falta de acesso ao ensino, e é esse também o, vamos dizer, é o único livro que há um, vamos dizer, uma nesga de esperança no, que eu acho, nos romances graciliano, e a esperança, vamos dizer, essa esperança que aparece como flecha ao longo do livro, mas sobretudo mais no fim, é a esperança de que os pais deem aos filhos uma escolaridade na cidade grande, que eles estudem, na cidade grande, eu acho que essa, é para isso que também eles querem sair daquele, da região do atraso, da fome, da cena, então, eu acho que ele toca, o graciliano toca nesse aspecto que é, sempre foi, a meu ver, fundamental, que é a formação, que é a escolaridade, que é o acesso à educação, isso é muito claro em vidas secas, né, e tão atual, não é mesmo? quer dizer, ele diz, numa escola onde eles vão, os filhos, vão aprender coisas difíceis, aprender coisas difíceis, que é exatamente o que escapa ao casal, né, mas também a escola é matéria de sonho, né, eles sonham com essa escola, com uma vida melhor, né, por isso que eu vejo, vamos dizer, um flash de esperança ou de, enfim, um aceno para um futuro melhor, vamos dizer assim, nessa, nesse livrinho do graciliano, Vidas Secas. acho que também a gente olhar de perto o modo como os livros são narrados, eu acho que são técnicas extremamente modernas, né, ele já explora muito, vamos dizer, o inconsciente, a fala do inconsciente, né, uma espécie de narração indireta, né, como se a própria, como se o inconsciente falasse, e isso foi uma técnica brilhante que ele usou em Vidas Secas e que está em todos os livros, né, quer dizer, já rompendo com o narrador tradicional e inovando, vamos dizer assim, não que fosse novo na nossa literatura ou isso já vem do Flaubert, né, mas, mas, enfim, ele já não, ele se distancia, vamos dizer, dos narradores tradicionais, do romance de 30, por exemplo, o chamado romance de 30 do Nordeste, né, ele e a Raquel de Queiroz. Então, eu acho que do ponto de vista da narrativa, do modo de narrar, o graciliano também foi importantíssimo, né, porque às vezes é esse fluxo do inconsciente que fala, e essa passagem muito sutil em romances em primeira pessoa, como São Bernardo, como Angústia, essa passagem, esse deslize da primeira pessoa para a terceira pessoa, é como se ele, é como se o leitor ou a leitor às vezes nem percebesse esse deslize, né, em que é ele que está narrando ainda, ou o Luiz da Silva, ou o Paulo Honório, mas é também o narrador em terceira pessoa que está, que se, vamos dizer, que se entrelaça ao discurso da primeira pessoa. é uma, é de uma habilidade extrema isso, né, e tudo isso me fascinou, como talvez nenhum outro escritor brasileiro tenha exercido um fascínio tão grande. É claro que a obra do Guimarães Rosa é uma obra monumental, gigantesca, do ponto de vista da inovação da linguagem, ela é insuperável, né, mas eu acho que a obra do Graciliano, ela já prepara essa, ela antecipa o que seria depois o Guimarães Rosa, né, eu não entendia muito porque quando eu li pela primeira vez de Das Secas em Manaus, nos meus 14 anos, eu não entendia por que muitas palavras, expressões eram familiares para a gente, para nós, manauaras e amazonenses. E aí, a professora, a Cijara, explicou, não, ela era de origem nordestina também, ela disse, não, é porque a Amazônia, ela foi também, ela recebeu milhares e milhares de imigrantes nordestinos, desde a grande seca de 1870, da década de 70, do século 19, das quais fala o Euclidio da Cunha nos ensaios amazônicos, né, e eles trouxeram um vocabulário, eles trouxeram expressões que se, enfim, que fizeram parte da, vamos dizer, da nossa prosódia amazonense, né, então, foi assim que eu soube, eu não sabia ainda dessas migrações, mas eu soube que essas palavras eram, nos eram familiares, porque, porque houve um fato histórico da imigração dos nordestinos para trabalhar nos seringais do, do rio Purus, do rio Madeira, enfim, é, aqueles homens, como dizia, Euclides, que trabalhavam para se escravizar, né, que eram os seringueiros dos nordestinos na Amazônia. Então, ele também, do ponto de vista da linguagem, do vocabulário especificamente, infância, por exemplo, começa com aquela visão, aquela lembrança, aquela memória das pitombas, né, e pitombas para nós, no nordestino, para o amazonense, para a Amazônia, é muito comum, é uma fruta e familiar, né, e por aí vai, tantos verbos, tantas expressões, e eu me senti, assim, de alguma forma, aparentado com esse universo que era da seca, que era o contrário, o avesso do universo amazônico, que é ciclópico, né, que é o universo aquático, excessivamente úmido, das florestas que que agora estão destruindo. Bom, eu acho que já falei bastante. Acho que é isso aí. Nossa, muito obrigada, Milton, por todas as reflexões. Eu me identifiquei ali, eu estudei em colégio no Rio de Janeiro, e foi na escola que eu li pela primeira vez Vidas Secas, com a professora Dilma, e isso me marcou muito. Hoje eu sou professora de geografia, você falou, né, da professora de geografia no início da sua fala, e acho que hoje é uma das obras que mais me toca, que sempre levo com a sala de aula para os meus alunos, para que eles tenham também um pouco desse contato. Você vê que coisa interessante, só para terminar, você que é, claro, que é muito mais jovem, de maior geração, e eu falo, e o meu filho, que tem 18 anos, mas que aos 15 também leu Vidas Secas em São Paulo. Você vê que é um livro tão poderoso que as gerações de uma forma contínua leem esse livro e vão ler, espero que continue a ler, porque é fundamental para a nossa formação e para, como dizia o Antônio Cândido, é um instrumento de conhecimento da realidade, entre tantas outras coisas. Muito obrigado, então. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Tatiana, obrigado às professoras e sucessores. Muito obrigada a você, Milton. E eu queria aproveitar esse momento para convidar para o nosso encontro, para o nosso momento, a professora Joyce Azeredo. Ela é professora de língua portuguesa, literatura e redação e também é coordenadora de literatura do Sistema Elite de Ensino. Ela é graduada em letras, português e espanhol pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e pós-graduada em literatura brasileira, língua portuguesa e redação pelo Liceu Literário Português. Olá, boa tarde. Boa tarde, Joyce. Me escutam bem? Sim. Então, posso começar? Claro. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui, vai ser uma honra poder participar desse encontro. Fiquei muito feliz com o convite feito pela Árvore de Livros, que é uma parceira nossa aqui no Sistema Elite de Ensino, que faz um trabalho incrível conosco. E fiquei muito feliz em saber que poderia falar sobre Graciliano Ramos, um autor que, para a gente, é de extrema importância em literatura e língua portuguesa. O trabalho que nós fazemos em sala com ele sempre rende bons frutos. e eu trouxe para vocês alguns comentários em relação ao que nós fazemos em sala, como professores. Acredito que o que eu faço com os meus alunos, o que eu proponho à equipe de literatura em relação ao trabalho que vai ser feito sobre o autor, seja também feito em outras instituições, uma vez que o autor, Graciliano Ramos, é um dos maiores romancistas brasileiros que nós temos. Ele é um autor que trabalha não só a temática que envolve o regionalismo, o nacionalismo, mas traz para a gente também um conhecimento mais profundo sobre características que nós vamos encontrar na segunda geração do modernismo brasileiro. E este ano nós estamos aí comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna. E eu acho que, com certeza, na verdade, eu tenho trabalhado muito com os meus alunos isso, é um palpite, é um palpite para a gente marcado que no vestibular deste ano nós tenhamos mais uma vez destaque para a Semana de Arte Moderna, para o Modernismo, e Graciliano Ramos é um dos principais nomes a serem citados e trabalhados em sala no preparo desses alunos para o nosso vestibular. O que acontece? Eu separei para vocês aqui alguns comentários sobre o nosso trabalho em literatura, a importância da obra de Graciliano Ramos. Trouxe meu livrinho aqui, Vidas Secas, que já caiu no vestibular da UERJ, como a colega me apresentou. Eu sou formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, e com muita felicidade pude trabalhar em 2019 com os meus alunos de pré-vestibular. É um livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, que foi uma das obras cobradas no vestibular estadual do Rio de Janeiro. E eu vi momentos muito bacanas junto aos meus alunos porque eles puderam trabalhar a obra por completo. No trabalho de literatura em sala, como nós temos uma carga reduzida, porque nós temos a grade curricular dos alunos de literatura com o tempo de aula semanal, mas com a questão da abordagem da obra Vidas Secas, nós conseguimos fazer aulas voltadas somente para essa obra, conseguimos fazer aulas conjuntas com outros professores e aí nós conseguimos destacar, por exemplo, a importância dessa obra não só para a literatura, como também a ponte que nós podemos fazer com história, com filosofia, com sociologia, justamente porque ela está num contexto que nós vamos pegar de segunda geração do modernismo, que vai de 1930 a 1945, mas que, como o Milton mesmo falou, até hoje é uma obra que é muito atual, porque nós temos essa temática sendo abordada até hoje, nós temos pessoas vivendo o que nós encontramos na obra, no nosso cotidiano, ainda temos muitos fabianos espalhados por aí, e a obra não destaca só a questão da vida sofrida, mas também a importância da educação, do conhecimento, até mesmo alguns conceitos que nós trabalhamos anteriormente aí, quando trabalhamos, por exemplo, naturalismo, quando nós falamos de determinismo, determinismo social, determinismo geográfico, determinismo biológico, são conceitos que são trabalhados em literatura, mas que também são trabalhados em outras disciplinas. Então, o que acontece? Nós vamos lembrar que Graciliano Ramos é um dos maiores romancistas, como eu comecei falando, da nossa literatura brasileira, ele está ali batendo muito com Machado de Assis, outro autor que eu também tenho um apreço enorme, pelo qual eu tenho um apreço enorme, e a questão do volume de produções, de fato, como o Milton bem falou, não é o que vai determinar a qualidade da obra. Nós temos Graciliano Ramos com obras muito importantes, obras que são muito bem vistas pelos nossos alunos, e uma coisa que, um ponto que difere bastante do Graciliano Ramos em relação a outros autores, ao meu ver, no trabalho constante com os alunos, de ensino médio, adolescentes, nós começamos a abordar as obras do modernismo a partir da segunda série do ensino médio, na rede de ensino que eu trabalho, e trabalhamos também com alunos de terceira série. Os alunos de segunda série costumam ter muita dificuldade com o vocabulário de alguns autores, e, no caso, com o Graciliano Ramos, nós não costumamos passar por isso, justamente porque é uma linguagem muito mais acessível, é uma linguagem objetiva, e o aluno consegue acompanhar esse trabalho. Ao mesmo passo em que nós temos também uma visão mais crítica em relação ao próprio comportamento humano. ele não pega só a narrativa, está contando uma história de uma família, mas essa análise psicológica, essa análise mais profunda que é feita em relação aos personagens durante as nossas aulas, justamente porque essa narrativa é muito bem feita, ela nos dá margem para mostrar justamente o quanto, às vezes, alguns monólogos que são feitos aqui na narrativa acabam tendenciando essa ideia de, poxa, vamos pensar um pouco mais sobre o porquê dele agir desse jeito. O personagem Fabiano, ele já fez na leitura da obra, tanto o personagem Fabiano quanto a personagem que é a baleia, que é a cachorra, é uma personagem muito impactante para os adolescentes. Tanto o Fabiano quanto a baleia fizeram ali, os dois fizeram chorar muitos alunos em sala. Os alunos choravam quando começavam a entender o comportamento. Eu fico muito emocionada com alguns fragmentos que nós temos aqui da personagem baleia, quando você vê que, em alguns momentos, ela é mais humana do que os próprios humanos, porque tem momentos que ela parece pensar mais na família do que em si mesma. É um momento que ela caça um animal e, ao invés de comer primeiro, ela deixa para a família e para ela sobram somente os ossos. Ali, ela acaba sendo uma cachorra que foi altruísta. Ela pensou mais na família do que em si mesma. No momento em que a cachorra age desse jeito, não só esse, mas vários outros, nós vemos que ela acaba sendo personificada. Ela tem características mais humanizadas ali. Ela não se comporta como um animal de estimação, meramente. Ela é membro da família, ela começa a atuar de uma maneira bem diferente do que qualquer um esperaria e, em alguns momentos, ela se torna mais humana do que os próprios personagens. Inclusive, a fala do Milton foi muito bacana, muito marcante. Estava aqui observando cada detalhe da apresentação dele, porque foram várias impressões que ele apresentou que eu também tive. a questão do Fabiano que se animaliza, que se zoomorfiza quando ele se questiona sobre a sua humanidade, se ele vai ser, ele deve se ver como um animal ou como um homem, marca muito a nossa leitura, justamente porque vemos que em situações extremas de sobrevivência, nós temos essa questão do agir por instinto, do fazer o que for preciso para sobreviver, para suportar essa vida, essa vida seca. Falamos de vidas secas, não remetendo somente ao sertão, mas remetendo também a toda essa vida que eles têm e em condições nada bacanas, nada favoráveis. E a gente tem essa questão da vida seca pela vida sofrida e eu tento sempre levantar muito isso com os alunos. Os alunos conseguem visualizar com muita facilidade as críticas que são feitas e eu sempre gosto de fazer as pontes não só com as características do modernismo, como também mostrar que Graciliano Amos tem uma obra tão rica ao ponto de nós conseguirmos fazer pontes inclusive com o naturalismo, porque o naturalismo sim trabalha com essa questão inicialmente do determinismo social, determinismo biológico, determinismo geográfico, que ele fala também, o naturalismo também fala sobre essa questão da zoomorfização, da animalização do homem, do homem que é aproximado a uma imagem de um animal, que ele age de maneira mais animalesca em prol da sua sobrevivência, da sua permanência em sociedade. No caso, os nossos personagens eles têm em vidas secas essas características. Então, eu acho que é muito, acaba sendo muito mais fácil trabalhar Graciliano justamente por conta dessas pontes que nós conseguimos fazer. A questão histórica, o momento histórico, sabermos que o que acontece na narrativa também se passa no mundo real, se torna muito mais fácil mostrar para o aluno, justamente o quanto ele consegue refletir sobre a situação de pessoas talvez com as quais eles não convivam, mas que saibam ali que nós temos determinada região do Brasil ainda pessoas passando por situações similares. Então, trabalhar a obra Vidas Secas acaba sendo recorrente para mim em sala de aula, não só ao longo dos anos do magistério, já estou há 16 anos do magistério, e nos nossos materiais nós sempre encontramos destaque para Graciliano Ramos, tanto a sua biografia quanto a sua produção textual, as características de suas obras, de sua produção, mas também os resumos das obras, questões sobre as obras de Graciliano, nós encontramos ao longo desses anos a questão da cobrança das obras de Graciliano Ramos em vestibulares, o que acaba também enfatizando a importância desses livros serem trabalhados ao longo do ensino médio. O adolescente acaba prestando muito mais dificuldade em acompanhar uma obra que tem uma linguagem mais difícil ou que ele não consegue estabelecer relação com o cotidiano dele, com a vida dele ou com algo que ele está ali, a que ele está exposto. Com a questão de Graciliano Ramos, não encontramos essa barreira, muito pelo contrário. Ele trabalhar uma temática que até hoje se faz muito atual acaba sendo muito como facilitador para o professor. E não só a obra Vidas Secas, como também, por exemplo, São Bernardo, é uma obra que é muito citada nos livros didáticos que nós trabalhamos em sala de aula. Os alunos conseguem identificar as críticas que são feitas, a pertinência dessa temática, uma vez que também abre margem para uma discussão quando nós falamos, por exemplo, no vestibular Enem. Nós já tivemos algumas vezes caindo obras de Graciliano Ramos, não só relacionadas à prova de linguagens ali em português, literatura, mas também nas obras, nas questões de humanas, porque é uma obra que está totalmente dentro de um contexto histórico, é uma obra que tem um teor crítico, que pode ser inclusive levada para a crítica do abandono que essas pessoas sofrem, não só em relação ao poder público, que talvez não esteja ali sempre presente para facilitar essa rotina, para facilitar essa vida que não deveria ser tão seca, tão pesada como é, mas também em relação à questão da importância da cultura do nosso país, à valorização do nosso povo, à valorização das nossas raízes, à valorização dessa grande massa que passa por situações mais difíceis em relação à questão financeira, à questão do acesso à educação, do acesso à segurança, do acesso até mesmo ao básico, como, por exemplo, os alimentos, poder se alimentar bem, ter uma boa dieta ali, alimentar. Então, a obra de Graciano Ramos é trabalhada não só nas provas de linguagens, nós temos aí uma aposta para este ano que o vestibular cobre sim, mais uma vez, como vem sendo cobrado de maneira recorrente o modernismo, vem sendo cobrado o modernismo nas provas do Enem, e este ano temos mais uma vez aí uma aposta grande em relação a isso. Quando nós falamos em Graciano Ramos não falamos somente, por exemplo, igual eu falei, ao ERZ, que é um vestibular super importante para todos aqui do Rio, temos pessoas que vêm de outros estados para fazer essa prova, falamos também do Enem, que é um vestibular nacional, mas também temos Graciano Ramos sendo cobrado em vestibulares de outros estados também, e é uma obra que se faz presente no nosso cotidiano escolar, que facilita abrir a mente do nosso aluno, porque justamente nós temos um novo ensino médio que cada vez mais pede para que o professor, para que o plano de estudo, para que o plano curricular, o currículo do colégio seja todo elaborado em cima de um ensino que seja contextualizado, que tenha interdisciplinaridade, que tenha uma abordagem que faça com que o aluno reflita, com que o aluno enxergue o seu cotidiano, obras como a de Graciano Ramos nos trazem essas reflexões. Quando nós falamos em vidas secas, falamos em toda a questão do regionalismo, o regionalismo, o nacionalismo, que não são mais idealizados, como nós vimos no período do romantismo, romantismo de primeira geração, prioritariamente, trabalhou com a questão da valorização da nossa identidade, da nossa língua, da nossa cultura, da nossa pátria, uma visão muito mais idealizada, que ver ali praticamente a ideia da perfeição da pátria, do quanto a gente tem a oferecer, sim, temos muito a oferecer, mas os modernistas vieram com um olhar mais crítico, nós precisamos valorizar a nossa pátria, mas também identificar os problemas que nós temos e ver como podemos solucioná-los, trazer à tona as questões que estão sendo pontos importantes para a nossa população, então, basicamente, quando nós falamos em Graciliano Ramos, falamos também da desconstrução desse ponto de vista idealizado, mas que ao mesmo tempo traz uma reflexão que é necessária, que é necessária sobre as necessidades que nós temos. Então, quando falamos, por exemplo, em Caetés, Caetés é uma obra também que é riquíssima, que fala sobre uma história de adultério, da relação que nós temos com essa questão do adultério, também trabalhado bastante com Machado de Assis, mas ao olhar de Graciliano, os personagens se comportam de um jeito um pouco diferente e ao mesmo tempo também retratam situações que são possíveis no nosso cotidiano, o que facilita, mais uma vez, Diego, a questão da relação da literatura com a literatura, não só pelo prazer, mas a literatura enquanto disciplina com o cotidiano do aluno, com a história, justamente porque talvez tenhamos aí outros professores de literatura online, vão saber bem sobre o que eu estou falando, que é a questão de nós termos no ensino médio, prioritariamente, alunos que vêm muitas vezes traumatizados com a ideia de que já estudaram com outros professores a literatura, mas como o Milton foi de maneira mais rígida e ali talvez um pouco mais impositiva e que não foi bem levado talvez por eles naquele momento. E quando nós temos uma literatura sendo trabalhada de maneira mais contextualizada, mais reflexiva, conseguimos abraçar mais esse aluno, puxá-lo mais para a gente. Eu vejo que tem muitos alunos que já chegam e falam que detestam literatura, professora, não gostam de literatura, literatura é matéria que é difícil para mim, porque ele sempre pensa na linguagem rebuscada, ele pensa num texto que tem uma estrutura mais elaborada e que por ele não ter muito costume de leitura vai ter dificuldade. O trabalho que eu tenho feito com os meus alunos ao longo dos anos é sempre de pedir para eles fazerem resumos das obras e ao mesmo tempo que estão fazendo o resumo ali já irem pensando em características que nós temos que podemos relacionar à escola literária na qual essa obra se encontra, se encaixa e refletirem qual é a mensagem que essa obra está passando. Quando eles fazem isso, eles retornam às vezes mais curiosos em relação a essas obras. Eu gosto muito de contar as histórias e até falo como eles brinham spoilers, dois spoilers de como vai terminar ou dão o indício de como vai ser o final e falam você agora tem que ler porque eu não vou contar até o final a história e vou deixar para você ler. Muitos alunos acabam postando nas redes sociais me marcam que compraram os livros clássicos da literatura e Vidas Secas é uma obra que recorrentemente os alunos me mandam falando que ficaram muito interessadas em ler os fragmentos porque quando eu conto a história eu conto de maneira mais superficial justamente para gerar essa curiosidade nos alunos de buscarem mais a fundo essa leitura e conseguirem encontrar esses pontos que eu acho que são marcantes e quando eles postam eu fico muito feliz justamente por isso porque é uma maneira que a gente tem de mostrar para o aluno desmistificar a matéria de literatura e mostrar o quanto ela é sim pertinente o quanto eles conseguem acompanhar e o quanto ela tem tudo a ver com o cotidiano eu sempre falo para os meus alunos que eu nunca consegui decorar coisas eu tenho uma dificuldade muito grande em decorar eu preciso aprender e toda vez que eu aprendo algo eu consigo reproduzir sempre com muita tranquilidade porque quando você aprende é diferente quando você decora quem decora esquece quem aprende consegue depois reproduzir com muita tranquilidade e obras como a de Graciliano Ramos fazem entender de fato o que foi esse movimento modernista essa segunda geração que a gente sabe que foi muito mais densa em produção textual no conteúdo que foi trabalhado eles conseguiram trabalhar muito melhor essa crítica social essa crítica em relação a como o Brasil deve ser visto os problemas que nós devemos destacar mas também de valorizar a nossa cultura de valorizar o nosso povo que é sofrido o nosso povo que está sempre batalhando por um dia melhor e as histórias de Graciliano mostram muito isso a questão da superação a questão da persistência de saber que por mais que eu tenha determinada situação eu vou passando por ela e é isso deixa eu ver aqui só o chat se tem alguma foi tudo bem então eu separei para vocês para para comentar essa linguagem de Graciliano Ramos duas páginas dois textos que me marcaram muito na leitura da obra e que eu tive o prazer principalmente para mim o ponto auge do trabalho com a obra Vidas Secas foi poder trabalhar com os meus alunos de terceira série essa obra para o vestibular é um momento tão nós trabalhamos em sala de aula a partir da segunda série com as obras de modernismo e os alunos ainda estão ali amadurecendo e quando nós chegamos à terceira série trabalhamos mais uma vez as obras de modernismo ele já tem um pouco mais de maturidade em relação à produção textual a leitura o entendimento o engajamento que a gente tem aqui a partir de algumas produções textuais principalmente as modernistas e eu tive o prazer de trabalhar com os alunos numa das fases mais importantes para eles mais como eu dizer mais decisivas que é a fase do vestibular a escolha de uma profissão o temor de não passar o temor de passar o ensino médio se preparando para uma prova e talvez ficar ali à mercê de uma questão que possa sair do que era o esperado e nós tivemos a graça de trabalhar essa obra Vidas Secas que foi muito debatida muito discutida os alunos adoraram justamente por verem essas críticas e alguns os personagens principalmente Fabiano e a e a cachorra baleia chamaram muita atenção dos alunos eles ficaram realmente muito felizes em poderem debater porque eles liam em casa os textos quando a gente chegava ao colégio começávamos a debater o texto e falavam o que você achou dessa parte eles ficavam bem impactados com algumas reflexões até que os outros colegas faziam não só as que eu destacava como professora tem um texto interessante que eu marquei página 23 página 24 uma edição da Record também virou o rosto para fugir a curiosidade dos filhos benzeu-se não queria morrer ainda tensionava correr mundo ver terras conhecer gente importante como seu Tomás da Bolandeira era uma sorte ruim mas Fabiano desejava brigar com ela sentisse com força para brigar com ela e vencer não queria morrer estava escondido no mato como Tatu duro lerdo como Tatu mas um dia sairia da toca andaria com a cabeça levantada seria homem um homem Fabiano a gente tem em alguns momentos da narrativa essa tentativa de reafirmar que Fabiano era um homem embora estivesse agindo de maneira extintiva em prol da sua sobrevivência e pela sobrevivência dos seus mas a gente vê essa aproximação da imagem animalesca da humanidade que precisa agir por instinto em prol da sua sobrevivência esses questionamentos que nós fazemos fazemos também no naturalismo quando o homem precisa se inserir em sociedade precisa viver em grupo e ali ele acaba também nessa questão da sobrevivência os mais fortes sobrevivem os que mandam sobrevivem os que tem mais conhecimento sobrevivem e aqui nós temos um pouco disso nós não temos como o Milton bem falou a questão do conhecimento ele não tem o estudo ele não tem o intelecto aflorado ele não tem a pesquisa mas ele tem a vontade de viver o não querer morrer o faz lutar cada vez mais pela sua sobrevivência e permanecer rígido permanecer duro ali e ao mesmo tempo dando força para os seus algo bem marcante da narrativa eu vou depois ler um último fragmento que é o finalzinho mesmo da obra é justamente o fato dos filhos de Fabiano não terem nome são filhos mais novos filhos mais velhos ali as crianças não ganham essa notoriedade narrativa não tem nome por exemplo mas o Fabiano a esposa e a cachorra principalmente com a questão dessa aproximação que nós temos da cachorra a uma imagem humana nos fazem refletir muito sobre essa questão o quanto nós precisamos sermos precisamos ser animais para sobrevivermos nesse mundo e o finalzinho da história também é muito bonito em relação deixa eu só marcar aqui página o finalzinho também é legal ele fala sobre essa questão da perspectiva da perspectiva da família como seria a família no futuro a importância do estudo a relevância do estudo eu falo muito com os adolescentes que na adolescência às vezes a gente não tem noção da importância do estudo muitos estudam porque os pais os colocam no colégio porque dizem que é importante estudar mas de tudo que nós temos na vida uma coisa que não pode nos tirar é o nosso conhecimento e o nosso conhecimento ele deve ser sempre valorizado e a ideia de que o retirante o nordestino o setanejo ele precisa ele sempre vê essa ideia vou colocar meus filhos para estudarem na cidade grande para terem conhecimento para aprenderem coisas difíceis para aprenderem coisas que ele não domina justamente porque o estudo é poder se ele passa por tudo que passa também é devido ao fato de não ter esse acesso e esse acesso que muitas vezes fica é ser negado ali e basicamente é por que buscar o estudo por que buscar o conhecimento conhecimento é poder então se eu não tenho não tive eu espero dar aos meus filhos para que eles não passem pelo que eu passo e o final da narrativa tem um pouco disso né perdão não sentia a espingarda o saco as pedras miúdas que lhe entravam nas alpergatas alpergatas o cheiro de carniças que emprestavam o caminho as palavras de sim a vitória encantavam iriam para diante alcançaria uma terra desconhecida Fabiano estava contente e acreditava nessa terra porque não sabia como ela era nem onde era repetia docilmente as palavras de sim a vitória as palavras que sim a vitória murmurava porque tinha confiança nele e andavam para o sul metidos naquele sonho uma cidade grande cheia de pessoas fortes os meninos em escolas aprendendo coisas difíceis e necessárias eles dois velhinhos acabando-se como uns cachorros inúteis acabando-se como baleia queriam fazer retardaram-se temerosos chegariam a uma terra desconhecida e civilizada ficavam presos nela e o sertão continuaria a mandar gente para lá o sertão mandaria para a cidade homens fortes brutos como Fabiano sim a vitória e os dois meninos então dá para percebermos em muitos fragmentos a pertinência dessa obra não só para a literatura como também para a história para a geografia falamos aqui desse movimento dos nordestinos de saírem do nordeste da região nordeste vir para a região sudeste por exemplo nós temos isso em outras disciplinas e nós conseguimos fazer essa ponte eu tive o prazer de trabalhar esse livro com professores de história pessoas de filosofia de sociologia e nós vimos como essa obra ela é vasta nessa questão de conteúdos que nós podemos relacionar e para os nossos professores que estão aí presentes para os professores convidados digo que é uma obra que não pode deixar ao meu ver não pode deixar de ser trabalhada em sala justamente porque ela vai abrir portas para uma abordagem que está completamente dentro do que a proposta do novo ensino médio e por aqui finalizo agradeço muito pelo convite e passo aí a minha vez Obrigado Joyce foi um prazer te ouvir foi ótimo muito obrigado e agora a gente vai para a última parte do nosso ciclo educacional record de hoje que é a fala do Ricardo Ramos neto do Graciliano oi Ricardo tudo bem opa está sem som tudo bem Rodrigo como é que vai tudo legal tudo bem muito obrigado por estar aqui com a gente hoje e enfim a palavra é sua para você dar uma pincelada aí no no homem por trás do escritor Graciliano Ramos enfim uma visão de alguém que é da família embora não tenha convivido diretamente com ele mas que conhece o Graciliano por ângulos que talvez nós leitores professores não conheçamos né é isso aí Rodrigo conheço sim e conheço Graciliano não só por ser neto mas também por ter estudado Graciliano né eu fiz mestrado e doutorado na USP em Graciliano né eu estudei Graciliano então eu tenho essa visão da obra do escritor e tenho uma visão também familiar das crônicas familiares daquilo que é contado em casa eu queria já que eu não convivi com o Graciliano e já que eu vou falar do Graciliano é pela visão familiar dele eu queria começar é falando sobre exatamente o dia em que Graciliano morreu a morte do Graciliano essa morte está descrita em um livro e eu vou querer ler um trecho é um livro que se chama Graciliano retrato fragmentado escrito pelo meu pai Ricardo Ramos foi publicado pela editora Globo né e ele diz assim logo no começo do livro no dia que Graciliano morre a morte veio pelo telefone ao clarear o dia quando ele diz a morte veio pelo telefone é uma referência explícita que é um poema do Vinícius de Moraes que ele faz para o pai Clodoaldo Pereira né a morte chegou pelo telefone através de longas espirais metálicas né então a morte veio pelo telefone ao clarear o dia e por mais que iminente havia tanto esperada não a compreendi extremunhado a voz de minha mãe não fazia sentido principalmente as suas falhas de silêncio ao lado Marisa acenava Marisa é minha mãe querendo acordar-me não sei o quanto demorei sei que de repente percebi engasguei rouco disse a mamãe que iríamos encontrá-la desliguei acelerado a partir de então fui maquinal e distante apenas reagia por menores incidentais tomei banho vesti-me tomei café sem assinar porque a manhã é tão bonita ensolarada a morte é escura no mínimo nublada e não deve ser comunicada mas assistida eu devia estar lá culpa? não fatalidade eu ainda não entendia todas as mortes próximas que vieram depois foram ligações mais ou menos distantes nunca estive a cabeceira saí para um incendiado verão saí para ver meu pai morto não pude ou não quis adiei na casa de saúde uma designação pelo menos irônica Honório Peçanha trabalhava na sua máscara mortuária naquela época era comum fazer a máscara mortuária uma espécie de escultura a ideia de acompanhar a moldagem me horrorizou fiquei do lado de fora mesmo sem valia ofereci-me mamãe precisava de alguma coisa alguma providência não desde cedo o Júnior meu tio irmão dele mais velho andava cuidando fiquei aqui fiquei sem nada a dizer até que veio a notícia o velório seria na câmara municipal por iniciativa de Pascoal Carlos Magno começaria a tarde no salão imenso e todavia abafado nebuloso mormacento nós anestesiados junto a essa a cerimônia lentos cumprimentos palavras perdidas os amigos escritores políticos estudantes e os desconhecidos visivelmente companheiros gente do povo as coroas dezenas delas individuais ou de entidades partidárias ou não de sindicatos associações femininas juvenis alagoanas os grandes nomes e a grande empresa sempre dissonantes o confinamento a fila interminável o adocicado das flores arrancadas e o inflamado dos cílios queimando mamãe minhas irmãs eu nós nos juntávamos cumprindo até o vazio noturno tarde noite tarde noite alta portinari se despediu queixando-se de calor não suportava mais paulo mercadante foi levá-lo ficamos só nas quatro junio e eu raimundo raimundo é meu tio irmão da minha mãe e reginaldo médico amigo deles sentados esgotados calados então um se levantou os outros os seguiram fomos para a sacada biblioteca em frente municipal à esquerda cinelândia se estendendo à direita a praça aos nossos pés deserta quieta nas horas finais que não praticávamos aí conversamos não lembro como nem porque logo estávamos falando de papai ele e seus rompantes contamos casos curiosos e sempre inesperados confesso que rimos falávamos de uma pessoa viva tanto que me esquivei sem uma palavra e fui vê-la era o momento certo demorei longamente a olhar anguloso petrificado era a máscara mortuária que não tive coragem de acompanhar e me seguiria por toda a vida amanhã seguinte dia do enterro foi o reverso da noite de véspera mal cheguei percebi era o que chamávamos mobilização geral insônia e abúlico entrei no clima de aglomeração tumultos abraços atravancados o caminhão do corpo de bombeiros apostos meu Deus desfile monumental e estava nisso inquieto esperando quando Dalsídio Jurandira um membro do partido comunista me puxou do lado e decretou você vai falar no cemitério olhei para ele estranhando sem responder em nome da família e que é que iria dizer e logo eu tímido inarticulado e família fala e a quem a ele emburrei não falo não é uma ordem é tarefa você tem de falar não falo não fale você falo sim então está resolvido ele insistiu de pura encenação feito o mandado devia estar feliz afastar a um possível problema eu havia muito distanciado da militância experimentei certo gosto em surgir Júnior veio buscar você pega no caixão Tatá é preciso comovido carinhoso abraceio e fui então isso é um trecho do 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 livro de memórias do meu pai em que ele conta e mais tarde no fim quando ele volta para casa ele diz que se abraçou com o travesseiro e foi o maior choro que ele teve na vida esse ano agora no próximo dia 27 de outubro Graciliano faria se fosse vivo 130 anos então é uma data uma efeméride uma data importante ele nasceu numa cidadezinha minúscula em Alagoas chamada Quebrangulo e aqui nesse momento eu aproveito a confusão com o acento porque muitas pessoas ao falarem Quebrangulo acabam falando Quebrangulo e não é Quebrangulo é Quebrangulo para ressaltar um pouco de uma confusão que se faz bastante quando as pessoas falam de Sinha Vitória é Sinha Vitória não é Sinha Vitória Sinha é um tratamento de uma pessoa simples Sinha é uma pessoa rica é a Sinhazinha tá uma vitória do Vidas Secas é Sinha Vitória Ampassa tá Graciliano passou a infância no Buíque uma uma cidadezinha de Pernambuco em Viçosa Alagoas até ir para Palmeira dos Índios para onde ele se mudou com 18 anos e assumiu a a a loja sincera que era uma espécie de um anaslinho do pai dele ele foi trabalhar no comércio o primeiro casamento dele foi com 23 anos ele se casou com 23 anos com Maria Augustia Barros Maria Augustia de Barros e com ela teve três filhos Márcio Júnior Múcio e a Maria Augustia Maria Augusta a menina mais nova desse casamento a mãe morreu no parto dela Graciliano casou-se depois já mais velho com 35 anos com Heloísa Leite de Bendeiros a minha avó mãe do meu pai Ricardo e aí o Graciliano teve mais quatro filhos com ela teve quatro com a primeira e quatro com a segunda com a segunda era Ricardo Roberto Luísa e Clara sendo que o Roberto morreu com seis meses de idade morreu muito jovem em 1933 Graciliano publicou o primeiro livro o Caetés e em Maceió assumiu o cargo de inspetor da instrução pública eu gosto muito de falar nesse cargo de inspetor da instrução pública porque é o equivalente ao secretário de educação então Graciliano tinha em Maceió em 1933 quando ele publicou o Caetés um cargo que permitia ele viver muito bem ele com a família a se sustentar ele tinha um bom salário afinal ele era o que nós aqui hoje chamamos de secretário secretário da educação ele era inspetor da instrução pública secretário da educação em 1934 ele publicou o seu próximo romance que foi São Bernardo e aí dentro daquele ambiente antes do Estado Novo pouco antes do Estado Novo mas um ambiente um ambiente que o governo tinha sido uma ditadura o governo tinha sido tomado por golpe Getúlio estava no poder era um ambiente muito pesado de perseguição a esquerda era muito perseguida um ambiente muito parecido com o ambiente de hoje Graciliano acabou tendo algumas dificuldades ele não fazia como secretário como diretor da instrução pública ele não fazia aquilo que o poder público gostaria que ele fizesse atender aos mais ricos vamos dizer assim e acabou sendo demitido e logo em seguida às vésperas logo depois que ele foi demitido ele já foi preso curiosamente foi preso por um tenente que poucos dias antes esse tenente tinha procurado o Graciliano e falado com ele escuta a minha sobrinha prestou concurso para professora e não foi aprovada o que que nós podemos fazer para ajudá-la e o Graciliano respondeu para esse tenente nós eu e você não podemos fazer nada ela que pode fazer ela pode estudar mais e prestar concurso ano que vem se ela estudar ela vai ser aprovada ele falou não o senhor não entendeu eu estou querendo dizer agora ele falou agora eu não posso fazer nada agora eu não faço nada ela para ser aprovada ela vai ter que estudar e e deixou esse tenente muito vamos dizer assim muito irritado muito mal humorado e foi justamente esse tenente que dias depois veio prendê-lo né sem foi preso em Maceió sem acusação né sem processo o que dificultava muito a defesa não tinha como ser defendido porque não tinha processo então ele foi colocado como o Ratum acabou de falar né foi colocado no navio Manaus e levado para Ilha Grande no Rio de Janeiro isso em março de 1936 ele tinha acabado de escrever o Angústia entregou os originais para a secretária datilografar a parte final do Angústia e foi preso e conduzido ao Rio de Janeiro o Angústia seria publicado ele foi preso em março o Angústia sairia em agosto com muita ressalva do Brasiliano que não teria tido o Brasiliano era um homem que quando escrevia um livro mexia muito cortava muito ele era muito obsessivo com o próprio texto e ele não teve tempo para fazer isso o livro foi publicado com ele na cadeia né porque queriam sim que o livro fosse vendido para fazer dinheiro para minha avó minha avó estava com criança pequena filhos pequenos que precisavam ser sustentados e o Graciliano estava preso quando ele é solto isso já em janeiro de 1937 ele é preso em março de 1936 e é solto em janeiro de 1937 quando ele é solto em janeiro de 1937 o Graciliano ele tinha ele saiu de Maceió para Lagoas com muita mágoa de Alagoas ele achava que não houve pela ocasião de sua prisão ninguém em Alagoas que o defendesse que erguesse a voz para falar sobre a injustiça da sua prisão a sociedade alagoana muito conservadora na época e muito de acordo com aquele governo conservador que mais pouco tempo depois daria no Estado Novo no Brasil não não se manifestou com relação à prisão de Graciliano então Graciliano foi solto e ele tinha prometido a ele mesmo que ele não mais voltaria para Lagoas ele foi solto e se estabeleceu no Rio de Janeiro começou a viver no Rio de Janeiro e aí é que vai acontecer no texto de Graciliano uma coisa muito curiosa porque se até então ele tinha escrito três romances que ele escreveu com a intenção de fazer romance que foi Caetés São Bernardo e Angústia Caetés em 1933 São Bernardo em 1934 e Angústia com ele preso em agosto de 1936 a partir daí havia uma necessidade para Graciliano solto no Rio de Janeiro e precisando ganhar a vida para sustentar a família havia necessidade de ele ganhar dinheiro e ele viu que naquela época os jornais compravam contos publicavam as coisas literárias que eram publicadas em jornais e revistas eram pagas então Graciliano se vê com a necessidade de escrever uma prosa mais curta que pudesse ser publicada em jornais e revistas então e participar de concursos o primeiro livro que ele escreve quando ele é solto é o livro infantil A Terra dos Meninos Pelados que ganhou um prêmio embora não tenha sido o primeiro lugar porque é sempre bom lembrar que havia naquela época um governo de direita e um governo que não era nem um pouco simpático a Graciliano mas as pessoas que estavam que faziam parte do júri do concurso do CNLI era uma comissão que havia sido criada pelo ministro Capanema Comissão Nacional de Literatura Infantil para organizar e dizer como que a literatura infantil ia funcionar dali para frente essa comissão deu ao Graciliano o terceiro lugar com a Terra dos Meninos Pelados e o dinheiro que ele ganhou foi um dinheiro importante ajudou bastante deu para pagar três meses da pensão onde ele vivia com a família três meses de aluguel da pensão então o Graciliano tinha essa necessidade na época de conseguir viver e o Vidas Secas é um romance que nasce debaixo dessa necessidade o Vidas Secas é um romance é um romance com algumas características diferentes dos outros dos três primeiros primeiro não é um romance em primeira pessoa como era Caeté, São Bernardo e Angústia e é um romance fragmentado um romance que nasce a primeira parte escrita do Vidas Secas era a morte da cachorrinha baleia que era um conto e aí Graciliano vai escrevendo outros contos e no final junta aquilo tudo numa ordem que ele achou mais favorável embora o Vidas Secas é um livro que pode ser esses contos podem ser lidos em qualquer ordem a ordem não é assim tão importante mas Graciliano junta esses contos em uma ordem que ele achou melhor e publicou como romance como Vidas Secas né nessa luta para conseguir emprego ele foi solto em 1937 e em 1939 ele é nomeado inspetor federal de ensino secundário no Rio de Janeiro ele já trabalhava em jornal fazendo revisão e tudo ele começa a ter condições ele era um homem pobre mas começa a ter condições de viver um pouco melhor Graciliano no Rio de Janeiro ele tinha uma rotina mais ou menos conhecida que ficou famosa ele acordava muito cedo ele gostava de escrever de madrugada antes das pessoas da casa levantarem quando havia mais silêncio então ele levantava escrevia escrevia a mão né a lápis né depois esses originais eram dados para datilógrafo datilografar né e na parte da tarde ele ia para a livraria José Olimpio é onde o pessoal brincava ele batia o ponto lá ele gostava de encontrar com outros escritores Graciliano embora fosse uma pessoa sociável embora fosse uma pessoa fechada uma pessoa considerada até esse ponto muito séria Ranzinza ele gostava do contato com as pessoas ele gostava de gente ele era uma pessoa mais aberta no livro nesse livro que eu comecei lendo do Ricardo tem um trecho que mostra como que era Graciliano um pouco em casa né o Ricardo escreve a casa era movimentada principalmente aos domingos na feijoada invariável aí o apartamento se enchia pois não tão espaçoso dos rostos dos rostos habituais o apartamento não era muito grande e se enchia de rostos rostos habituais os alagoanos Aurélio Buarque de Holanda Ledo Ivo e Breno Ascioli os mineiros Osvaldo Alves Fritz Teixeira de Sales e Otávio Dias Leites o cearense Melo Lima além de meu tio Luiz Augusto de Medeiros que era irmão da minha avó e Luísa amizades que vinham de Maceió da pensão do catete onde o Graciliano morara ao deixar a prisão da livraria José Olí contistas poetas romancistas a maioria de presença regular em livres suplementos alguns bissextos todos mais para moços mais moços do que o Graciliano também jovens muito jovens dois rapazes que apareciam durante a semana relações de partido uma célula tijucana depois meus colegas de faculdade Raimundo Araújo e Silvio Borba Raimundo Araújo era colega do meu pai de faculdade depois meu pai casaria com a irmã dele Marisa Araújo o primeiro aos 15 anos o Raimundo escreveram um artigo sobre histórias incompletas que espantaram meu pai o outro sobrinho de Osório Borba tinha uma inteligência fantasiosa e imprevista mais tarde contribuí para o círculo familiar com dois amigos Paulo Mercadante meu camarada de movimento estudantil e logo advogado voltado para o estudo de história e filosofia que frequentava comigo almoços na casa de Homero Pires nosso professor e Reginaldo Guimarães médico versado em folclore em conto popular saudara na Bahia quase menino o aparecimento de Caetés então só para vocês mais ou menos verem que Graciliano tinha essa coisa de receber em casa de conviver com outros escritores de ser uma pessoa que gostava de se relacionar com com o escritor e tinha um humor mordaz né ele era uma pessoa que de raciocínio muito rápido que meio sarcástico em alguns momentos né há uma história que eu gosto de contar que eu acho muito interessante na livraria José Olímpio uma ocasião Graciliano resolveu engraxar o sapato e ficava na porta uma dessas cadeiras de engraxates que eram muito comuns na época com um menino e ficava na porta da livraria José Olímpio Graciliano saiu né e sentou-se na cadeira para para engraxar o sapato e o menino que era o engraxate era um desses meninos muito falantes muito expansivos né na hora que Graciliano sentou ele virou-se para o Graciliano e falou e aí nossa amizade quais são as novidades e o Graciliano virou para ele e falou a nossa amizade né então o Graciliano tinha esse humor mordaz essa coisa muito rápida né uma língua muito ferina né uma das coisas que eu acho que é importante a gente falar e que eu ouvi falar aqui sobre a obra de Graciliano não ser assim uma obra tão vasta eu acho que a gente precisa eu preciso discordar um pouco disso né porque eu acho que o Graciliano deixou uma obra assim muita coisa foi publicada postumamente né mas ele deixou uma obra considerável se a gente for pensar um pouco o Graciliano deixou quatro romances Caetés São Bernardo Angústia e Vidas Secas deixou dois romances de memórias né uma infância são suas memórias de infância e memórias do cárcere são as memórias do presídio deixou um livro de contos insônia deixou já falei aqui um livro um livro infantil a terra dos meninos pelados deixou dois livros juvenis histórias de Alexandre e pequena história da república que a editora Record lançou recentemente num livro isolado uma edição muito bonita deixou um volume importante de cartas né as cartas de Graciliano são saborosíssimas e vale a pena ler o livro deixou livros de crônicas linhas tortas viventes das alagoas deixou um livro de viagem que se chama viagem e mais tarde dois pesquisadores muito importantes o Tiago Mil Sala e a Ieda Liebenstein fizeram pesquisas o Tiago lançou um livro com textos de Graciliano inéditos o Garranchos e junto com a Ieda o Tiago e a Ieda lançaram um livro chamado Conversas que são entrevistas e depoimentos do Graciliano e um livro chamado Cangaço com textos de Graciliano sobre o Cangaço então se a gente for considerar isso tudo dá cerca de são 17 livros então eu acho que não é uma obra tão pequena é uma obra que sim talvez isso eu escrevi muito na minha tese no meu doutorado em que eu falei mais sobre os contos de Graciliano essa coisa que a gente tem de se referir ao Graciliano como romancista ao romancista Graciliano Graciliano se a gente for pensar que Graciliano lançou o primeiro livro dele em 1933 e morreu em 1953 e que de romances mesmo escritos para serem romances ele lançou um em 1933 outro em 34 um em 36 e o Vidas Secas que seria o seu último romance publicado em 1938 de 1938 a 1953 ele escreveu dois livros de memórias até a gente poderia dizer romances de memória sendo que o Memórias do Castro é póstumo e todos os outros livros dele foram livros que não foram romances você tem livro de contos você tem muita coisa de crônica ou seja reduzir Graciliano a um escritor apenas romancista é esquecer do peso e do valor do restante da sua obra Graciliano foi mais do que apenas o romancista como eu acho que tem coisas também que a gente precisa levar em consideração Graciliano algumas pessoas estranham Graciliano quando pensam no Graciliano modernista no Graciliano esse modernista da segunda fase do modernismo como a gente costuma classificar por quê? porque o Graciliano no começo ele foi muito crítico ao modernismo ele não não aceitou o modernismo de imediato ele achava o modernismo uma coisa estrangeira uma coisa que vinha de fora ele se irritou um pouco principalmente com alguns paulistas modernistas no começo embora fosse sim um modernista com todas as características que o modernismo tem outra coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado também é quando a gente se refere ao Graciliano como um escritor regionalista classificar Graciliano de regionalista é outra coisa que reduz o Graciliano porque sim ele tem um sotaque nordestino ele tem um texto em que muitas vezes aparecem as coisas do nordeste mas em termos de temática se a gente pegar São Bernardo por exemplo a fazenda de São Bernardo poderia ser perfeitamente uma fazenda do sul mesmo o mais regional dos seus romances ou vidas secas ou mais modestino dos seus romances poderia falar sei lá de uma família de retirantes da Síria o tema é bastante universal a angústia é um romance urbano que poderia se passar em qualquer cidade então a gente pode falar assim em Graciliano como um escritor regionalista mas com certa ressalva e Graciliano foi um escritor que também é bom que a gente fala um escritor que se deu muito bem com a crítica a crítica sempre foi muito favorável ao Graciliano sempre gostou muito do Graciliano e Graciliano respeitava muito a crítica principalmente o Milton Ratum já citou aqui principalmente o Antônio Cândido que é talvez o nosso principal crítico literário que escreveu um livro Ficção e Confissão em que ele fala sobre os quatro romances são ensaios sobre os quatro romances do Graciliano em que ele mostra a sua preferência quando Antônio Cândido escreveu Ficção e Confissão a gente percebe que São Bernardo era o romance preferido de Antônio Cândido ele no começo ele não gostou muito de Angústia ele achava que Angústia era um livro muito caudaloso muito verborrágico e depois ele compreendeu que como se tratava de um livro em primeira pessoa em que o que estava presente era o delírio do Luiz da Silva uma pessoa angustiada uma pessoa doente uma pessoa completamente delirante essa verborragia era uma verborragia necessária mas então assim questão familiar eu não tenho muito a falar de Graciliano a não ser que assim enquanto eu fui menino enquanto eu era criança e depois adolescente Graciliano era para mim aquele avô igual ao avô de todo mundo com a diferença que eu não conhecia aquele avô que quando eu nasci ele já tinha morrido mas minha avó falava dele minha avó e Luísa a viúva dele falava dele com muito carinho talvez exagerasse um pouco nas tintas para mim ela fazia do Graciliano uma espécie de super super herói ao carregar nas tintas transformava o Graciliano um pouco no ser humano quase que impossível se fosse tudo aquilo que ela dizia que era fruto da paixão ela foi uma mulher apaixonada por ele e eu fui ler Graciliano mais tarde eu li Vidas Secas com 16 anos porque embora nós em casa fôssemos houvesse todo um plano muito bem conduzido por meu pai e minha mãe para que os filhos se tornassem leitores e tanto eu quanto meu irmão minha irmã nós gostamos muito de ler a gente lê muito ler talvez seja um dos meus maiores prazeres meu pai achava que ler Graciliano era uma coisa que a gente tinha que fazer mais tarde porque não era um autor fácil e se a gente fosse ler Graciliano sem ter o traquejo de leitura necessário para poder entender Graciliano a gente corria o risco de não gostar de Graciliano e pegaria mal um neto de Graciliano não gostando do texto do Graciliano então eu fui ler Graciliano aos 16 anos e quando eu li Graciliano eu comecei por Vidas Secas quando eu li Vidas Secas aos 16 anos aquilo pra mim foi um choque eu achei muito curioso que um escritor pudesse ter um texto tão marcado a ponto de dali pra frente quando eu encontrar qualquer coisa escrita por Graciliano eu pudesse identificar como sendo de Graciliano sem precisar estar assinado o que sempre me surpreendeu desde o primeiro momento que eu li Graciliano foi isso Graciliano é um escritor com uma marca tão forte que ele não precisa assinar aquilo que ele escreve então aquele avô que era o avô da minha infância colorido pela minha avó passou a ser um escritor objeto de reverência né eu passei a considerar assim um monstro sagrado da literatura é um é um escritor que eu reverencio junto com outros dois escritores Guimarães Rosa e Machado de Assis eles pra mim formam uma tríade muito importante e fundamental da nossa literatura e eu fiquei tão impressionado com o Graciliano que eu fui estudar Graciliano né eu fiz mestrado fiz doutorado em Graciliano e hoje além de neto dele sou quase que um especialista na obra dele eu acho que eu já falei muito não sei se todo mundo aí se quem tá ouvindo tem pergunta alguma coisa mas eu acho que o que eu tinha pra falar eu já falei o Ricardo tudo bem tudo foi ótima sua fala eu tava ouvindo aqui você falar muitas coisas que eu poderia comentar mas eu me lembro que eu eu fui funcionário público em duas circunstâncias na minha vida numa delas quando eu comecei o primeiro meu primeiro dia de trabalho o meu chefe me entregou um um xerox assim e falou leia isso aqui isso daqui é o que todo funcionário público deveria fazer nesse país quando eu peguei pra ler o que ele queria era a prestação de contas do Graciliano do período dele como prefeito de Palmeira dos Índios né então eu nunca me esqueci disso porque o Graciliano além de um grande escritor e você tem razão a obra dele não é tão tão pequena assim e não se restringe aos romances né mas além de um grande escritor ele ele tem essa essa coisa de ter sido um homem público assim embora né numa numa talvez nunca de projeção nacional como político foi uma coisa mais restrita mas de qualquer modo como um modelo de homem público assim que ele acabou virando e o Memórias do Cárcere acho que expressa isso muito bem também né essa essa dimensão do homem público na obra do Graciliano né talvez é acho que dê pra gente dizer isso bom muito obrigado pela sua fala é te agradeço muito eu que agradeço foi muito legal poder falar falar do Graciliano é sempre legal né sempre importante principalmente no Brasil de hoje é isso aí muito obrigado e bom agora pra finalizar eu chamo a a Tatiana Lemos que vai se despedir eu tô me despedindo aqui agora em nome do do grupo editorial record e Tatiana é a palavra é sua obrigado a todos e até amanhã então muito obrigado a todas e todos que estiveram presentes nessa tarde um agradecimento especial a Joyce ao Milton e ao Ricardo Ramos o conhecimento compartilhado foi delicioso eu tô muito feliz de ter participado desse momento de ter podido aprender tanto eu gostaria também de agradecer a Editora Record por não te receber com tanto carinho e acolhimento e convidar vocês pra assistir um vídeo sobre a árvore uma boa tarde a leitura ela transforma não só o ambiente mas as pessoas que estão nele a escola a escola concept pensa nessa parceria com a árvore em um momento em que a escola principalmente aqui em São Paulo ainda era muito nova e houve um investimento de trazer cópias físicas de livros em inglês em português mas sendo uma escola de vanguarda sendo uma escola de inovação é claro que a gente queria mais entendendo que hoje o livro ele não é só físico é um livro que também se coloca no mundo digital fez muito sentido a parceria com a árvore naquele momento quando nós iniciamos o nosso projeto de um Chromebook por aluno nós começamos a olhar que parceiros poderiam contribuir para esse projeto digital e a árvore então conversa diretamente com a proposta são muitos benefícios que eu enxergo na parceria com a árvore a gama de livros disponíveis para trabalho em sala de aula e depois quando a gente olha para a atualidade a curadoria por detrás das matérias selecionadas facilita primeiro o trabalho para os nossos professores e professoras de ter certeza que vai ser um texto seguro uma fonte segura isso enriquece muito o momento de sala de aula com o novo ensino médio e as matérias eletivas eu pude ver na prática professores até de outras áreas do conhecimento como ciências humanas usando a árvore na sala com o uso da árvore isso ficou potencializado no sentido de que eu não preciso necessariamente explorar toda a obra em si eu posso explorar um trecho um capítulo ou um aspecto que é presente na obra inteira ou simplesmente eu só posso despertar o desejo da leitura do aluno pela obra em si eu lia menos porque eu não tinha muito livro assim e aí eu descobri que a árvore aqui e aí eu conseguia ler todo dia e depois da árvore até na escola comecei a ler mais porque antes era mais em casa mesmo que eu lia depois que surgiu a árvore eu podia ler em qualquer lugar eu não precisava carregar o livro pesado pra onde quer que eu fosse era só ter o celular ou o tablet eu acho que teve muita mudança no dia a dia com a leitura dos meus amigos principalmente até porque na árvore a gente tem um negócio de indicação e você pode indicar pro seu amigo o livro que você leu e não tem a desculpa de tipo ah eu preciso comprar o livro ele já tá ali eu posso acompanhar inclusive a porcentagem de leitura deles até aquele momento também estipular um prazo pra que eles leiam esse livro e consigam inclusive fazer com que outras pessoas saibam eu posso indicar livros pra outros colegas o fato da árvore funcionar como uma tarefa que a gente consegue mandar pra casa e tem tarefas complementares prévias e posteriores a árvore ela meio que salva a minha vida a potência e as possibilidades múltiplas do trabalho com a árvore ela vai se revelando à medida em que você explora a plataforma então trazer isso pro dia a dia da criança também é trabalhar competências importantes que elas vão levar pra vida e a árvore ela se adequa muito a esse propósito de uma escola inovadora de uma escola que está atualizada e conectada com um mundo que não é só físico mais que também é digital leitura transforma leitura transforma leitura transforma leitura transforma oi ae 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 oi oi A CIDADE NO BRASIL